Olá, então nesse vídeo a gente vai continuar, a gente vai falar um pouquinho sobre polimorfismo. Basicamente, Haskell tem dois tipos de polimorfismo, polimorfismo paramétrico e polimorfismo ad hoc. Polimorfismo paramétrico acontece quando a gente tem variáveis de tipos nas assinaturas, de uma função ou de um tipo de dados, por exemplo, mas uma mesma função que recebe esses parâmetros consegue trabalhar com esses dois tipos. Uma mesma implementação consegue trabalhar com esses dois tipos. Por outro lado, polimorfismo ad hoc, ele acontece quando a gente usa type classes. E aí a gente tem instâncias de diferentes tipos para uma type class, e aí dependendo do tipo em questão, uma instância de uma type class é escolhida, baseada no tipo, e aí você tem implementações diferentes para cada um dos tipos. Nesse vídeo específico a gente vai falar sobre polimorfismo paramétrico, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre polimorfismo ad hoc. Então, começando um pouquinho para falar de polimorfismo paramétrico, vamos implementar uma função que, dado uma lista, devolve quantos elementos aquela lista tem. Então, uma função aqui que eu vou chamar de len, ela vai receber uma lista de elementos. Qual que é o tipo de elemento da lista que eu quero verificar o comprimento? Bom, tanto faz o tipo, né? Vamos usar uma variável de tipo A aqui. Pode ser uma lista de inteiros, de strings, de pessoas, de seja lá o que for, pouco importa o valor de A. Então, notem que nesse caso eu não coloco nenhuma restrição de tipos aqui, né? Antes, para dizer, ah, é um tipo numérico, porque não importa qual é o tipo de A. Eu só quero saber quantos elementos tem na lista. Então, eu recebo uma lista que contém As, seja qual for o tipo A, devolvo inteiro. E aí eu resolvo aqui fazendo, por exemplo, o pattern matching, né? Então, se a lista que eu receber for uma lista vazia, o comprimento da lista é zero. Se, por outro lado, eu receber uma lista que tem um elemento X, né? Mas eu vou colocar underscore, porque pouco me importa qual é o valor do elemento, só quero saber que ele existe. E tem aqui a cauda da lista, XS, né? Então, o comprimento vai ser, basicamente, um mais o comprimento, chamada recursivo, para o que sobrou da lista. Então, agora eu tenho uma função, e ela é polimórfica. Por que ela é polimórfica? Ela funciona para diferentes tipos, ela funciona para listas de inteiros, ela funciona para listas de caracteres, ela funciona para listas de floats, ela funciona para listas de listas de inteiros, né? Ela funciona para tudo isso, né? Então, ela é uma função que é polimórfica, porque ela funciona para diferentes tipos, só que a implementação é fixa, é única, né? É tão natural esse tipo de polimorfismo em linguagens funcionais que a gente nem se dá conta que isso é um tipo de polimorfismo, né? Então, se eu abrir aqui de novo o GHCI para a gente testar essa função, ela deve funcionar conforme a gente espera, né? Então, posso perguntar o tipo de len, vai ser o tipo que a gente declarou ali, não tem nenhum segredo. Posso perguntar qual que é o comprimento de 1, 2, 3, 4. Tá lá, 4. Qual que é o comprimento de Olá, Mundo? Lembrando que uma string em rasgo é nada mais é que uma lista de caracteres. Ali, né? São 10 caracteres. Qual que é o comprimento agora de Olá, Mundo? Como vai? E aí? Então, agora a gente tem uma lista de strings, ou seja, uma lista de listas de caracteres. A nossa função len continua funcionando como a gente queria. Então, é um polimorfismo paramétrico, mas que é tão natural que a gente nem se dá conta que isso é um polimorfismo. Então, este é um tipo de polimorfismo paramétrico. Existe. O outro tipo de polimorfismo paramétrico que a gente pode pensar é se a gente for criar uma função first. A função first, ela recebe uma lista de elementos do tipo A, não sei o que é A, e ela devolve, como resposta, um valor do tipo A. Então, eu faço o seguinte, se a lista for vazia, eu vou dar um erro aqui, a lista não pode estar vazia, por exemplo. Se não, se tiver um primeiro elemento, aí eu posso só pegar esse primeiro elemento, ignoro a cauda da lista, porque não interessa, e eu devolvo simplesmente x. Então, olha só o que está acontecendo aqui. A função, não só a entrada da função é polimórfica, porque pode ser qualquer A, é uma lista de qualquer A, como também o tipo de retorno da função também é polimórfico, também é A. Então, quando eu chamar essa função first, o tipo do retorno vai ser definido pelo tipo da entrada, porque eu acabei de definir que um é igual ao outro, né? A gente pode ter um outro exemplo aqui, né? Uma função, eu vou chamar aqui de segredo, que ela devolve 42. E o tipo dessa função segredo, eu vou declarar como sendo assim, olha, é qualquer tipo numérico. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma função que devolve o valor 42, mas eu não sei a princípio que tipo é. É qualquer tipo A que seja da classe num, né? Qualquer tipo numérico que sirva. Bom, onde que, quando vai ser definido esse valor, né? Esse valor, o tipo do retorno do segredo, vai ser definido no momento da chamada da função segredo, né? Então, assim como first, quando eu chamar a função first, eu vou passar como parâmetro uma lista, de um tipo específico, e aí o tipo do retorno vai ter sido definido, a função segredo também vai ter o tipo de retorno definido, baseado no local onde ela for chamada, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui print segredo, Opa, falta eu recarregar aqui, né? Já pegou. Bom, se eu fizer print segredo, ele vai imprimir 42. Aqui ele está definindo o tipo, com aqueles padrões que eu comentei no vídeo anterior, né? Mas eu vou definir na mão aqui o tipo de segredo. Então, eu quero que seja um inteiro. Muito bem, é um inteiro. Se eu falar agora que segredo é do tipo float, muito bem, ele vai imprimir esse cara com float. Então, essa função também é polimórfica no tipo de retorno, baseado onde foi chamado, né? Agora, vamos fazer uma outra função que usa essa função que a gente acabou de fazer. A função full, né? A função full, ela recebe como parâmetro uma lista de inteiros, por exemplo, pode ser de todos, pode ser o que você quiser. Uma outra lista, vamos dizer, de caracteres, por exemplo, uma string. E ela devolve um par, né? Uma dupla, dois elementos, um par, que é um int e char. E o que eu quero devolver aqui nessa função full, então eu recebo aqui o xs, ys. O que eu quero fazer nessa função é o seguinte, eu quero pregar o primeiro elemento de xs e o primeiro elemento de ys e devolver como parâmetro da função a, como resposta, né? Da função full. Então, eu posso implementar isso da seguinte maneira. First, xs, first, ys. E se eu pegar aqui, recarregar o módulo e chamar a função full, passando como parâmetro um, dois, três e olá, ele vai me devolver um e o primeiro carácter da string olá, que é o, né? Então, funciona perfeitamente. Vamos olhar os tipos dessa função first aqui dentro. Então, aqui, first, ela recebe uma lista de inteiros e devolve um inteiro. Aqui, first recebe uma lista de caracteres e devolve um carácter, né? Então, está aqui um exemplo de polimorfismo, né? E o tipo da função first é definido no momento que a função é chamada, no ponto onde ela é chamada. Vamos avançar um pouquinho mais com esse exemplo, né? E fazer algumas outras funções, né? Para explorar um pouquinho mais. Então, vamos criar aqui uma outra função, a função bar, né? A função bar, ela recebe um inteiro e devolve um inteiro. A função bar, a interpretação dela é, dado um x, a soma x, um segredo. De novo, né? Aqui, o tipo do segredo, a gente definiu como sendo um a para a. Mas aqui, ele está assumindo. Olha, bom, como o x, ele é um inteiro, porque a assinatura de tipos da função bar está dizendo que x é um inteiro, né? Não tem discussão sobre isso. E eu estou usando a função soma. E a função soma, a gente já viu o tipo dela, se a gente olhar, ela exige que os dois parâmetros sejam do mesmo tipo, não há escolha a não ser segredo de também ser inteiro. Então, automaticamente, segredo assume como a sendo inteiro e 42 é devolvido como inteiro, ele é somado. A gente pode criar uma função base aqui também, né? E é do tipo float, e ela simplesmente devolve segredo. Então, de novo, aqui a gente fixou. Qual que é o tipo de retorno da função base? Bom, é um float. Então, essa expressão precisa ser do tipo float. Dá para ela ser do tipo float? Dá. Num a, devolve um a, e o a, o float também da classe num. Isso aqui é aceitável também, então base também é um float. É, é, e a gente pode fazer com o double também, né? É, então a gente tem aqui a função aqui, a fux, que recebe um double, que devolve um double, e ela simplesmente faz o seguinte, é, recebe um x, devolve x vezes segredo de novo. Então, de novo, olha só, a função segredo, ela se comporta como devolvido inteiro, como um float, como um double. Os tipos estão bem especificados. Os tipos estão claros aqui, né? É, tanto na função first, quanto na função segredo, tem uma coisa aqui que a gente não está enxergando, que está presente, né? De maneira implícita. Que é o quantificador universal. Quantificador universal é aquele símbolo, parece um a de ponta cabeça, né? Que a gente lê para todo o a, né? Então, ele vem da matemática. Que é, essa função aqui, ela tem que funcionar para todo o a. Então, basicamente, o que tem aqui, implícito, é isso aqui, ó. Para todo o a, e dado uma lista de as, eu devolvo um a. O que significa que eu não posso fazer nenhuma, não posso presumir nada sobre o tipo do a. Essa função tem que funcionar para todo o a. Isso aqui está implícito, mas a gente pode deixar isso aqui explícito, né? Para deixar isso aqui explícito, a gente tem que usar um pragma da linguagem, que é o explicit for all. Não é para usar a pragma da linguagem, a gente faz isso aqui, né? Language explicit for all. Está lá, ele já completou. Fecha aqui. E agora, a partir desse momento, eu posso colocar esse for all aqui de maneira explícita, né? Mesma coisa para o segredo, né? Posso dizer aqui que isso aqui tem que funcionar para todo o a, tal que a participe da classe de tipos num, eu devolvo um a. Usar o for all explícito aqui, desse jeito que a gente está usando, não serve para muita coisa, mesmo porque ele já faz isso implicitamente para a gente. A gente não está ganhando nada em colocar esse for all aqui, do jeito que está. Contudo, a gente vai ver no próximo vídeo, e em outros vídeos, que tem alguns momentos, quando a gente usar type applications, ou scope type verbals, que são outros pragmas da linguagem, e a gente consegue, que isso vai ter uma utilidade para a gente. Tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui. A gente vai falar um pouquinho mais de polimorfismo paramétrico ainda no próximo vídeo, sobre ranking types. até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.